A oração é missão e como é bom quando aprendemos a rezar a partir da Palavra de Deus. Caminho do Coração Olá meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Leão Marribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, o Apostolado da Oração e o Movimento Eucarístico Jovem, e no nosso programa de hoje nós queremos conversar, continuar aprofundando sobre a oração a partir da Palavra de Deus. O Papa Francisco reforça que no centro da nossa vida está Deus e sua Palavra. A Palavra de Deus já não é uma promessa, mas se realizou plenamente em Jesus. Jesus é a Palavra que se fez carne. O Papa nos convida a meditarmos sobre dois aspectos fundamentais. A Palavra desvenda, revela Deus e a Palavra leva-nos ao outro ser humano. Isto é, ao mesmo tempo a Palavra consola e a Palavra provoca. A Palavra nos consola porque Jesus revela o verdadeiro rosto de Deus, que veio para libertar os pobres e oprimidos. Deus é misericórdia, Deus é Pai, não é patrão. Deus não é neutro nem indiferente, mas se compromete com a nossa dor. Deus sempre está presente ali, está próximo, quer cuidar de cada um de nós. Esta é a sua característica. Deus é proximidade, Deus está próximo. O Papa nos convida a nos fazermos a seguinte pergunta. Nós trazemos no coração esta imagem libertadora de Deus, compassivo e terno? Ou imaginamos Deus como um juiz rigoroso, rígido, um guarda alfandegário da nossa vida? Ou ainda, qual é o rosto de Deus que anunciamos na igreja? O Salvador que liberta e cura, ou o temível e terrível Deus que esmaga os sentimentos de culpa das pessoas? Para nos convertermos ao verdadeiro Deus, Jesus indica por onde começar. Pela palavra, Jesus nos liberta dos medos e preconceitos sobre ele. Derruba os ídolos falsos, nos traz de volta ao seu rosto verdadeiro, a sua misericórdia. Tenho um convite para você. No dia 24 de setembro, às nove e meia da manhã, nós vamos continuar o nosso encontro mensal. Lembra que nós já tivemos o nosso encontro no mês passado? Então, neste mês, refletindo sobre a intenção de oração do Papa, o cuidado com a terra, pelo grito da terra, o cuidado com a casa comum, nós vamos nos encontrar. Eu espero você, nove e meia da manhã, no dia 24 de setembro. Estamos refletindo sobre a importância da palavra de Deus em nosso dia a dia, à luz exatamente das palavras do Papa, da Sagrada Escritura. O Papa nos diz que a palavra de Deus alimenta e renova a nossa fé. Pede para voltarmos a colocar a palavra no centro da nossa oração e da nossa vida espiritual. A palavra de Deus nos impele a sair de nós mesmos, caminhando ao encontro dos irmãos, como revela Jesus na sinagoga de Nazaré. Jesus é o enviado para ir ao encontro dos pobres, que somos todos nós, e libertá-los. Jesus revela ainda o culto mais agradável a Deus, cuidar do próximo. Devemos, portanto, voltar a isso. No momento, há na igreja a tentação da rigidez, que é uma perversão da palavra de Deus. Acredita-se que encontrar Deus é se tornar mais rígido, com mais normas. Não é assim. Quando vemos propostas muito rígidas, rigidez, pensemos logo, este é um ídolo, não é Deus. Hoje eu sempre digo que há muitas pessoas falando do demônio, do inferno e de Satanás à torta e à direita. Nós não seguimos Satanás, nós não seguimos o diabo. Quem nos salvou foi Jesus, nós seguimos a Deus. Portanto, o nosso Deus não é um Deus terrível, castigador. Irmãs e irmãos, lembremos, a palavra de Deus nos transforma. Não há rigidez, pois esta nos esconde. E a palavra de Deus nos transforma, penetrando o mais profundo de nós mesmos, como espada, como diz lá o texto da Sagrada Escritura. E a palavra, se por um lado consola, por outro lado provoca. Pois não podemos viver tranquilos quando o preço a pagar por essa tranquilidade é o mundo dilacerado pela injustiça, pela maldade, pela guerra. Inclusive o Papa falou sobre a condição de milhares de imigrantes rejeitados nas fronteiras, inclusive por quem faz política em nome de Deus. Não há nada a fazer, ou o que é que eu posso fazer, não são mais justificativas. A palavra de Deus exige que não sejamos indiferentes, mas sejamos diligentes, sejamos criativos, proféticos, caridosos. A Sagrada Escritura não foi dada para nos entreter, mas para sair ao encontro dos outros, para nos embruçar sobre as suas feridas, como o bom sabaritano. A palavra que se fez carne quer tornar-se carne em nós e através de nós. Diante disso podemos nos perguntar, queremos imitar Jesus, tornando-nos ministros de libertação, de consolação para os demais? Por fim, somos chamados à tarefa de servir o Evangelho, anunciá-lo, para que a sua consolação chegue a todos. Gosta o Papa de dizer a alegria do Evangelho. Por isso vamos nos apaixonar pela Sagrada Escritura, nos deixar interpelar profundamente pela palavra, que desvenda a novidade de Deus e nos leva a amar incansavelmente os outros. Voltemos a colocar a palavra de Deus no centro da vida da igreja. Vamos ouvi-la, rezá-la, colocá-la em prática, porque assim nós estaremos cumprindo esse processo de Deus em nós. Escuta, acolhida e vivência da palavra. Quero convidar a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, para fazer isso agora. Faça sua inscrição, curta o nosso vídeo, clique no sininho para receber as nossas atualizações, nos ajude a expandir, a divulgar sempre mais a boa notícia. A produção deste programa, Caminho do Coração, tem o apoio da campanha Amigos do Apostolado da Oração, que tem como objetivo levar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus cada vez mais longe. Você também pode fazer parte desta campanha, pode ser parceiro, ajudar a gente nesse processo. Acesse o link, faça seu cadastro, compartilhe o link para outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso pós-programa, se Deus quiser.